Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Era o Alex Ferrari fazendo o Barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo o Barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Opa, quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo o Barabere Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês vai Barabara, barabara Barabara, barabara Ah sim ó Barabara, barabara Berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara Berê 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 É Alex Ferrari fazendo o Barabere Barabara, 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 barabara Barabara, barabara, barabara F Now my father told me always speak a true word And I have to say that is the best advice I've had Because something burns inside of me It's everything I long to be And lies, they only stop me from feeling free Oh, like a hobo from a broken home Nothing's gonna stop me Like a hobo from a broken home Nothing's gonna stop me Oh 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 Oh